Música Hoje o sonho está na área, que confundível! Música Estou aqui de luxo, meu amor, para apresentar Para São João, o incomplundível batalhão Que ano passado te apaixonou e tive que sonhar Esse ano voltou pra te reconquistar Que ano passado te apaixonou e tive que sonhar Esse ano voltou pra te reconquistar Doce índias guerreiras, meninas, parceiras, pedido nervoso de si Que dança e balança a noite inteira, é bonito de se ver Doce a vaqueirada, campeadora, é muito chique Gatina, pai Francisco, vaqueiro de fritas Chegou, chegou, hoje o sonho chegou Pra fazer a festa, pra encantar e fazer o show Chegou, chegou, hoje o sonho chegou Chegou, chegou, hoje o sonho chegou Pra fazer a festa, pra encantar e fazer o show Chegou, chegou, hoje o sonho chegou É abraço, dois bobo de velho do farinhão Vem já que vem lá vem dançando Vem cantando, tirando, bailando Um abraço, dois bobo de velho do farinhão Vem cantar e fazer o show Chegou, chegou, hoje o sonho chegou Pra fazer a festa, pra encantar e fazer o show Chegou, chegou, hoje o sonho chegou É a praça, foi o futebol do Maranhão Chegou, chegou, hoje o sonho chegou